Olá pessoal, gravando mais um vídeo aqui, estamos chegando e verdejando Calma da polícia Estamos chegando e verdejando em Pernambuco, meu povo Aqui estamos chegando e verdejando em Pernambuco, tem a placa ali em cima Hoje nós viemos dar uma passeada aqui Olha aí, a placa aí Vamos verdejando, seja bem-vindo, bem-vindo verdejando Chegando, vai balançar um pouco porque estamos dentro do carro, o carro funcionando Junto Eita, Gilmar Aí Gilmar, toma aí com você aí Aqui, a pracinha, a pracinha aqui Tem igreja evangélica ali E aqui nós estamos entrando dentro do verdejante Entrando dentro do verdejante, meu povo E hoje é sábado, né? Sabadão Entrando aqui em verdejante Mostrando um pouco aqui da cidade de verdejante para vocês Aqui, bem aqui, ó Bem aqui tem a igreja É que nós estamos chegando no centro da cidade É uma cidadezinha pequena, pessoal Cidadezinha bem pequenininha Aqui tem um verdurãozinho E aqui é uma oficina de moto Cheguei me velejando, quem gostar desse vídeo aí vai deixando o seu joinha Valeu, meu povo Então, meu povo, eu vim aqui para a cidade Vim comprar esse feijãozinho aqui para plantar, sabe? Aí, quando eu for plantar lá Aí eu vou fazer um vídeo aqui Mostrando para vocês, viu? Estou aqui na cidade de verdejante Eu vim aqui, mas meu primo Aí eu vim comprar esse feijão Feijãozinho para nós plantar lá, né? Plantar em meio de uma Em meio de uma tarefa de Eu comprei sete quilos Se não der, nós compramos mais para Para ver se dá certo, né? Aqui Sertão Três Riachos Mostrando aqui Para vocês, né? Olha aqui, ó Então, quem gostar, deixa no joinha aqui A cidade de verdejante Aqui a cidade de verdejante, né? Pernambuco Pois é, meu povo Olha aí, ó Valeu, meu povo